Se você pensa que eu tô mal, porque cê tem outra pessoa Eu tô de boa, eu tô de boa E só porque cê tá de love, pensa que eu tô à toa Eu tô de boa, eu tô de boa na água Isso é pra roga, pichinha, mas joga em nós Isso é pra você ver que eu não tô nem aí Achei que eu tava aqui, só prenda, tô saindo, trago, tipo, terminou comigo Pra brincar com esse cara, enquanto isso eu tô de boa com as gatinhas abalada Isso é pra você ver que eu não tô nem aí Achei que eu tava aqui, só prenda, tô saindo, trago, tipo, terminou comigo Pra brincar com esse cara, enquanto isso eu tô de boa com as gatinhas abalada Se você pensa que eu tô mal, porque cê tem outra pessoa Eu tô de boa, eu tô de boa E só porque cê tá de love, pensa que eu tô à toa Eu tô de boa, eu tô de boa Se você pensa que eu tô mal, porque cê tem outra pessoa Eu tô de boa, eu tô de boa E só porque cê tá de love, pensa que eu tô à toa Eu tô de boa, eu tô de boa na água Isso é pra você ver que eu não tô nem aí Achei que eu tava aqui, só prenda, tô saindo, trago, tipo, terminou comigo Pra brincar com esse cara, enquanto isso eu tô de boa com as gatinhas abalada Isso é pra você ver que eu não tô nem aí Achei que eu tava aqui, só prenda, tô saindo, trago, tipo, terminou comigo Pra brincar com esse cara, enquanto isso eu tô de boa com as gatinhas abalada Se você pensa que eu tô mal, porque cê tem outra pessoa Eu tô de boa, eu tô de boa E só porque cê tá de love, pensa que eu tô à toa Eu tô de boa, eu tô de boa Se você pensa que eu tô mal, porque cê tem outra pessoa Eu tô de boa, eu tô de boa E só porque cê tá de love, pensa que eu tô à toa Eu tô de boa, eu tô de boa na água Alô, parceiro Aglaçoso, é pra você, meu filho, que tá de boa na água Alô, parceiro Tec do Paredão Alô, Cláudio Paredão Alô, André, Camila Paredão Meu parceiro tá no CD de Aju Alô, Cláudio Paredão Alô, Calçom Gabriel Pinto, prenda o negocião Jamil Paredão Ei, brother Cê vai rolar lá, tá quando? E tem sorte Que ela não viu que só ela tá amando Eu só te digo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se bom, você sempre tem E não quer brigar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá trazendo os planos do casal e do cachorro e do veneno com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá trazendo os planos do casal e do cachorro e do veneno com a cara dela Libera ela Isso é capricho, balanço, amor, rapaz É nos teclados do GS Hey, brother Cê vai rolar Cê vai rolar ela até quando E tem sorte Que ela não viu que só ela tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se não você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá trazendo os planos do casal e do cachorro e do veneno com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá trazendo os planos do casal e do cachorro e do veneno com a cara dela Meu parceiro R.N. Produções Paredão da manha Meu parceiro Alopece do bonito Meu parceiro Júnior Jair Tamo junto Tô saindo de cena Pelo amor eu fui vencido Sou filho do sertão Nunca temos desafio Mas não nasceu da paixão Caí com o coração desprevenido Ganhou meu coração E depois ela foi embora No pleque da paixão O raqueiro sempre chora Raqueiro tudo tá que a dona Mas quando cai vai a lona Igual Sansão, Vida Lima Lampião, Maria Bonita Meu coração Pela morena Foi vencido Perdi tudo Não deu nada Me afogo na cachaça É a desgraça Mas não sei Correspondido Correspondido Tô saindo de cena Pelo amor eu fui vencido O filho do sertão O filho do sertão Nunca temos desafio Mas não nasceu da paixão Caí com o coração desprevenido Ganhou meu coração E depois ela foi embora No pleque da paixão O raqueiro sempre chora O raqueiro durou da queda O raqueiro sempre chora Na mão quando cai vai a lona Igual Sansão, Vida Lima Lampião, Maria Bonita Meu coração Pela morena Foi vencido Perdi tudo Perdi tudo Perdi tudo Não deu nada Me afogo na cachaça É a desgraça Mas não sei Correspondido Correspondido É só pra machucar com o peito É só pra roda Capricho Falando, meu amor E ela me chamou E falou que gostou E quer mais de novo Eu disse calma amor Espera por favor Me deixa eu respirar um pouco E ela me chamou E falou que gostou E quer mais de novo Eu falei calma amor Espera por favor Me deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou Sentou e gostou Revolou pro pai Me chamou de amor E ela sentou e gostou Sentou e gostou Revolou pro pai Me chamou de amor E ela sentou e gostou Sentou e gostou Revolou pro pai Me chamou de amor E ela sentou e gostou Sentou e gostou E rebolou pro pai Me chamou de amor Meu parceiro Gabriel Brito Paredão na colchão Meu parceiro Jamilson Paredão Alô Paredão da mídia De Morelande Vamos juntos Pode bugar E ela me chamou E falou que gostou E quer mais de novo Eu falei calma amor Espera por favor Me deixa eu respirar um pouco E ela me chamou E falou que gostou E quer mais de novo Eu falei calma amor Espera por favor Deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou Sentou e gostou Revolou pro pai Me chamou de amor E ela sentou e gostou, sentou e gostou E rebolou pro pai e me chamou de amor Não tem jeito na muna e não perdeu O seu costumezinho de mascar, morrendo de saudade não me liga Usado em malandras pra eu te ligar, sabe que o braço sou eu Mas vou me dar um tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sinistro, só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Não tem jeito na muna e não perdeu O seu costumezinho de mascar, morrendo de saudade não me liga Usado em malandras pra eu te ligar, sabe que o braço sou eu Não vou me dar um tempo, não vou te procurar Eu vou dar um sinistro, só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Que era eu, o amor da sua vida mais perdeu Que era eu, que te amava todo dia, mas nunca percebeu Vai ser pra mim demais, problema teu Meu parceiro Rápido Anoções, Motinho Entretenimento Meu parceiro DJ Dê, mais de ruim é DJ Parceiro Jonathan Sendens, mulher no filme, Jamil Divulgações Parceiro Rogério Duarte Fotos, parceiro Bruno Fopim, Mora Caio Design Tamo junto! Vai menino! Essa é mais uma pra atacar o faridão Isso é capricho, em nome de promoções Vai, vai, é do estacar ou do resto Vai menino! Pertão, meu nome! Assim, ó Olha o que eu sou, Nazário Souza Eu vou matar para você, como é que se faz E vai descendo até o chão, na dancinha do rabetrão Ao chão do faridão Vai, vai, é do estacar ou do resto Eu vou matar para você, como é que se faz E vai descendo até o chão, na batida do rabetrão Ao chão do faridão Na vinha tu quica, na vinha tu sobe, na vinha tu desce, na vinha tu mexe e enlouquece Na vinha tu quica, na vinha tu sobe, na vinha tu desce, na vinha tu mexe e enlouquece Vem, 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 vem Meu parceiro, Wesley, Goa, o Speck, som, vai divulgar Alô, na uma produção, tem sombra, a nossa, nação, parada, eles vão juntos Olha que eu sou Nazaro Souza, vou mostrar para você Como é que se faz? E vai rezendo até o chão, na docinha do rabitão É o som do palidão Olha que eu sou Nazaro Souza, vou mostrar para você Como é que se faz? E vai rezendo até o chão, na docinha do rabitão É o som do palidão Vim no rabitão, cheguei no chão 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 Vim no rabitão, vai menino Jamilson Paredão, Paredão de qualidade Gabriel Bico, Paredão na condição Parceiro alemão de Vugaçóis e Unissol de Origuri Alomar, Fantasminha, Paredão Paredão do Biru, tá? Tamo junto Juninho, CD de lazer do nóis É nóis, gente A gente se envolveu, a química bateu Mas só que de repente deu uma virada E o meu coração entrou na contra mal Quem mandou vacilar com a pessoa errada Agora eu tô aqui pra saber Se tem algum remédio pra você não me esquecer Como um bebê em seu nem para mal Esquece o que passou e me tira desse hospital Escreva aí, doutor Me diz que o meu coração parou E que é tudo culpa dela Essa saudade que ela deixou Escreva aí, doutor Me manda essa gata pra casa dela É que ninguém de meu morreu de amor Mas eu não sei viver sem ela A gente se envolveu, a química bateu Mas só que de repente deu uma virada E o meu coração entrou na contra mal Quem mandou vacilar com a pessoa errada Agora eu tô aqui pra saber Se tem algum remédio pra você não me esquecer Um bebê em seu nem para mal Esquece o que passou e me tira desse hospital Escreva aí, doutor E diz que o meu coração parou E que é tudo culpa dela Essa saudade que ela deixou Escreva aí, doutor E manda essa gata pra casa dela E manda essa gata pra casa dela É que ninguém nunca morreu de amor E eu não sei viver sem ela Escreva aí, doutor E diz que o meu coração parou E que é tudo culpa dela Essa saudade que ela deixou Escreva aí, doutor E manda essa gata pra casa dela É que ninguém nunca morreu de amor Mas eu não sei viver sem ela Oh, sentimento Meu parceiro Cabelação Meu parceiro Fadi Guga Alô Carlos Manuel, CD de Porteiras Meu parceiro Manuel, CD de Jardim DLS Divulgações Canal Piga Ligar Divulgações Meu parceiro Uel Divulgações Alô, Vê no CD's Canal Uber For Tamo junto Isso é capricho e há mais uma fala de amor Era morador do sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhoras e encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessas agamou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar em fazer o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir o amor Era morador do sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhoras e encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessas agamou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar em fazer o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que você encontra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir o amor Alô meu parceiro, lembra os produções Anália, divulgações Alô, tio Mike, divulgações Que andam no seu som Meu parceiro, canjeiro, objetivo, FM, de axum Vai, queira, noite, balacó Parceiro, lá no fume É nóis, né? E aí, bicho Pra se enganar Sei que você vai me esquecer Volta pro teu nego, vó E cheque a piche falando de amor, rapaz É pra tocar o paredão Assim, ó Ei, para de se enganar E para de se machucar Tá quebra no cabeça Ei, admite aí Que tá com saudades de mim Saudades do teu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Larga, larga esse sujeito E volta pro teu nego E volta pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama É tal que ele se engana Oh, parceiro, menino Parceiro, Gabriel Vem com o paredão da colchão Campe os paredão E aí, as produções Esse teu namoro tá ficando feio Larga, larga esse sujeito E volta pro teu nego E volta pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Larga, larga esse sujeito E volta pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama É tal que ele se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então é tal que ele se engana É a nossa clara no GS Parceiro, Wesley, CDs de milagres Mão de CDs Falou, moleque, CDs Novos CDs Parceiro, Wesley, negócio, paixão Bola e dão de qualidade Bola e dão de esteração O seu capricho é mais uma Do meu repertório novo É pra tocar o clarela É nosso clarela do GS E sobe o volume aí que agora eu quero ver Bunda subir, bunda deser Vou botar a cornetinha pra tocar no paredão Que começou a escolher a maçã E sobe o volume aí que agora eu quero ver Bunda subir e bunda deser Vou botar a cornetinha pra tocar no paredão Que começou a escolher a maçã Vai e joga o rabeitão Joga o rabeitão Começou a escolher a maçã Vai e joga o rabeitão Vai e joga o rabeitão Começou a escolher a maçã Pare não nos pagas Parceiro Noel Parceiro Agra Sousa E sobe o volume aí que agora eu quero ver Bonda subir, bunda descer Vou botar a cornetinha pra tocar no paredão Que começou a esculhar, mas sobe o volume aí que agora eu quero ver Bonda subir, bunda descer Vou botar a cornetinha pra tocar no paredão Que começou a esculhar Vai, joga o rabetão, vai, joga o rabetão Começou a esculhar, mas sobe o volume Parceiro Jéssica Luciano Aloha, Vick, qual é o sonho? Meu parceiro Motinha, Motinha de entretenimento Parceiro DJ, ele vai derrubando meu filho É mais um pra tocar o paredão E chega a brincha, repertório novo, hein? Vick, Vick! Pra essa carteira que eu vou dar trabalho Hoje eu tô descompronado A minha meta fica louca Quem não aguenta vai pra casa Quem não aguenta vai pra casa Hoje tem quem vai dormir E ninguém vai dormir Vou embora tu dizer que a galera caga o tio Hoje tem quem vai dormir E ninguém vai dormir Vou embora tu dizer que a galera caga o tio Hoje tem quem vai dormir E ninguém vai dormir Eu boto o piseiro que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir Hoje ninguém vai dormir Eu boto o piseiro que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir não, viu? Hoje eu vim pra dar trabalho, rapaz Nessa carteira aqui eu vou dar trabalho Hoje eu tô desconvernado A minha meta é ficar doido Quem aguenta vai pra casa Quem aguenta fica louco Quem na gruta vai pra casa Hoje ninguém vai dormir E ninguém vai dormir Eu boto o piseiro que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir Eu boto o piseiro que a galera quer curtir Eu boto o piseiro que a galera quer curtir Eu boto o piseiro que a galera quer curtir Se arruma a vaqueirinha Que hoje tem vaquejada Vai ter porra no marco Eu não perco por nada Eu vou cair na parte A festa é coleção A plateia pra alguém Quando o vaque lanhou E todo mundo sabe Do paizinho do paredão Mais uma paria pro roqueiro do cerphão E é no pá, pá, pá Eu pego a dona, hão, xe é no pá, pá Eu pego a dona, ronça, no pá, pá, pá Eu pego a dona, mini, ho é no pá, pá, pá Eu amo os paredão E as a minha filha, desperately Gundot do meu caminhão Se arruma a vaqueirinha, que hoje tem vaquejada Vai ter porral no mato, eu não perco nada O boi caiu na faixa, a festa começou A plateia aplaudiu quando o vaqueiro ganhou E todo mundo sabe do poizinho do paredão Mais uma pareia pro raqueiro do sertão E era o pá, 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 que a pegada na rocha Era o pá, 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 pega na mini rocha Era o pá, 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 aumenta o paredão E as a minha pira dentro do meu caminhão E era o pá, 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 que a pegada na rocha Era o pá, 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 pega na mini rocha Era o pá, 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 aumenta o paredão E as a minha pira dentro do meu caminhão Vai menino, RJ do Paredão, Paredão do Leite, vai divulgar Isso é capricho, calma e braxa, espelho suíço, espelho quiseiro, rapaz Isso é capricho, é mais uma, fala de amor E de que vale mil abraços, se nem um dele chover, deu calor De que vale eu beijar mil porque se nem um dele chover, deu sabor De que vale eu ter mil contatos, se nem um tiver teu nome E de que vale eu ir a mil lugares, se você estiver por longe Viver tanto amor, não posso mais Viver sofrer no amor, não posso mais Viver assim não É como se eu fosse até morrer de amor Morrer de amor É como se eu fosse até morrer de amor Morrer de amor É como se eu fosse até morrer de amor É como se eu fosse até morrer de amor E de que vale mil abraços, se nem um dele tiver teu calor É como se eu fosse até morrer de amor É como se eu fosse até morrer de amor Morrer de amor Morrer de amor É como se eu fosse até morrer de amor É como se eu fosse até morrer de amor É como se eu fosse até morrer de amor É como se eu fosse até morrer de amor É como se eu fosse até morrer de amor É como se eu fosse até morrer de amor É como se eu fosse até morrer de amor É como se eu fosse até morrer de amor Se eu fosse até morrer de amor Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E vou jogando parabéns ao vento, sem ser de medo pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão, setado e voltando e desagado E vou se arrumar uma bala, só bateu trabalho de desarrumar Devido a essa saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E vou se arrumar uma bala, só bateu trabalho de desarrumar Devido a essa saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você vai me agradecer quando a raiva passar Eu não tomei a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E vou jogar parabéns ao vento, sem ser de medo pra me machucar Eu vou valer seu cuspir no chão, setado e voltando e desagado E você arrumou uma bala, só bateu trabalho de desarrumar Devido a essa saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou uma bala, só bateu trabalho de desarrumar Devido a essa saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você vai me agradecer quando a raiva passar Oh, sentimentos Isso é capricho Pra machucar os coraçõezinhos apaixonados no Brasil Eu nasci, polo, apaixonado é 2GS Isso é capricho e é mais uma do meu repertório Se tá pensando em dar o troco nesse bala E de praia e ainda se achar o cara Sei que meu parceiro te apoia Pode vir pra minha casa Ele não te merece, já fez mais de uma vez É que você vai dar torto, esse cara nunca fez Deixei medo, entra sem bater, vamos fazer delícia o ex Eu vou tirar a sua roupa, beijar a sua boca Fazer de tudo e muito mais do que ele pesca Se você sentir remorso, aí vai dar de rosa Não esquece que foi ele que traiu você de novo Eu vou tirar a sua roupa, beijar a sua boca Fazer de tudo e muito mais do que ele pesca Se você sentir remorso, aí vai dar de rosa Não esquece que foi ele que traiu você de novo Então capricha nesse troco Ele não te merece, já fez mais de uma vez Você vai dar torto, esse cara nunca fez Deixei medo, entra sem bater, vamos fazer delícia o ex Eu vou tirar a sua roupa, beijar a sua boca Fazer de tudo e muito mais do que ele pesca Se você sentir remorso, aí vai dar de rosa Não esquece que foi ele que traiu você de novo Eu vou tirar a sua roupa, beijar a sua boca Fazer de tudo e muito mais do que ele pesca Se você sentir remorso, aí vai dar de rosa Não esquece que foi ele que traiu você de novo É tão capricha nesse troco Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Música 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 Música